Guita, tem muitas mulheres tatuadas no Reino Unido? Bom, tem, é normal. Algumas garotas comuns se vestem melhor do que as ciganas. Elas colocam uma saia, uma blusa, brincos, anéis e acham que estão abafando. Cada um veste o que quer. Não é isso, vovó? Sim, você tem razão, querida. Vem aqui, Guita, vem. Não tá mais aqui, não falei. Essa é minha avó, Jasvina. Veja quantas tatuagens ela tem no rosto. Que legal. Ela era importante, muito poderosa, no acampamento cigano. Como mulher? Sim, a filosofia cigana nos diz o que é certo ou errado, mas deve escolher as pessoas espertas. Ninguém é mais importante só porque usa calças. Guita, Guita, e o primeiro dia? Estranho, as mulheres aqui não andam sozinhas. Então se você quiser sair, pode me falar que eu te ensino. Tchau. 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 E aí